Música Não diz nada, eu digo mesmo assim Mas se contém, eu já não caio em mim Eu jurei, eu sei, perfeitamente que é o mal Que me engança e faça até o fim Eu te tornei, eu te chamo ao pé da garoa Eu jurei, mas sei que já não escutei nada Eu já não tenho quem me socorra Já não é minha, minha palavra E dentro outra vez eu me claro Outra vez você me ama um segundo A cor do céu vai ficando claro Você me esquece, eu me amo Eu jurei, eu sei, perfeitamente que é o mal Que me faça e faça até o fim Eu te tornei, eu te chamo ao pé da garoa Eu jurei, mas sei que já não escutei nada Eu já não tenho quem me socorra Já não é minha, minha palavra Já não é minha, minha palavra Eu já não tenho quem me socorra 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 Eu já não tenho quem me socorra